Gente, isso não tem licor, tem? Porque pra bebida eu sou fraquinha e depois... Lá, eu sei que eu fiz besteira, mas por que o Márcio vai ficar bravo? Com que cara ele pode ficar bravo? Não sei, cara, eles não tem cara. Cara dura eles tem. Com que cara eu olho pra eles? É culpa dos troncos. Essa lista dele é nada a ver. Também me falou nada a ver ou não. Ah, e o Tato me jogou na cara, nada a ver ou não. Isso é turma, pra mim eles juntos é nada a ver ou não. Melhor sozinha do que com nada a ver. É, afinal, por gostarem de você é nada a ver ou não. O que, agora a culpa é minha? Nada a ver. Isso é nada a ver, esse quarto é nada a ver. Todo mundo entra aqui, joga as coisas, ninguém guarda nada, ninguém se importa. Não fale nada a ver, a sua namorada fez coisa feia, ela é nada a ver. Ah, porque a sua não é nada a ver, não. Não, a minha não é nada a ver. A minha é menos nada a ver ainda. A caipira é nada a ver. Ela beijou o Simon e nem percebeu que não eram meus lábios. Isso é loucura, isso é loucura. Não, 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 nada a ver foi o Simon que ficou com a moça. Ah, nada a ver, cara. Ah, tá, vai dizer que nunca ficou com a garota de um amigo, por favor. Não, nada a ver envolver a Mari nessa história. E por culpa da Mari, isso acabou de um jeito nada a ver. Agora a culpa é da Mari. Não, a culpa é de vocês, que fazem tudo por uma mulher. E agora estamos todos... Nada a ver. O que faço quando o meu amor se vai? Te preocupa a solidão? O que sinto no final do dia? Está triste porque está sozinho? Não, vou me erguer com uma pequena ajuda dos meus amigos. Não, vou alto com uma pequena ajuda dos meus amigos. Sim, vou tentar com uma pequena ajuda dos meus amigos. Precisa de alguém? De alguém para amar. Pode ser qualquer um? Alguém para amar. Isso. Só precisa de uma pequena ajuda dos meus amigos. Não, 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 não.